The Game Awards acabou de criar uma discussão infinita na internet O assunto já chegou até em Chique Chique Bahia, mano Todo mundo tá falando sobre isso Todo mundo tá falando sobre isso Por quê? O que acontece? O TGA trouxe uma comunicação falando sobre DLCs, remakes, pacotes de expansão concorrerem ao GOT Serem elegíveis a concorrer às categorias Eles falaram sobre isso e tá lá na cara ali Vamos falar sobre isso porque muita gente tá achando que eles colocaram isso Porque a DLC de Elder Ring vai simplesmente ganhar e eles já estão preparando o terreno Vamos comentar disso DLC concorre, não tem que concorrer, remake, tem que ter categoria Vamos falar sobre isso Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora Então galera, vamos lá Agora né, o The Game Awards adicionou no FAQ deles a seguinte coisa DLCs, pacotes de expansão, remakes, remasters são elegíveis? O The Game Awards mira em reconhecer o melhor criativo e trabalho técnico cada ano Independente do formato ou do lançamento do conteúdo Pacotes de expansão, novas seasons, DLCs, remakes e remasters são elegíveis em todas as categorias Se o júri achar criativo e o trabalho técnico vale uma nominação Os fatores, né, como novos conteúdos, o preço, o valor devem ser levados em consideração Então é algo um tanto polêmico aqui, né, sobre DLCs, expansões e remasters Vamos lá, vamos comentar por par A primeira coisa que a gente precisa falar é que DLCs e remakes sempre concorreram Muita gente tava confundindo essa alegação do The Game Awards Como se eles tivessem mudado a regra Muita gente falou, e mudou a regra pra colocar o Red Ring Não, DLC sempre pôde, pessoal A DLC de The Witcher lá em 2016, ela ganhou, no caso de RPG Na categoria de melhor RPG Ganhou da DLC, ganhou de Dark Souls 3, mano Ah, não concorreu ao GOT, mas ela concorria às categorias Ela só não concorreu ao GOT porque não teve nomeações o suficiente pra ela concorrer ao GOT naquele ano Mas ela concorreria se tivesse Então sempre pôde concorrer DLCs, tá, não é uma mudança de regras Eles só estão esclarecendo isso Eu já trouxe esse ano, há pouco tempo atrás falando Galera, a DLC de The Witchering pode concorrer ao GOT, nada impede Eu falava isso, porque o GOT, ele é escrito de que forma? É um papel, os júris, né, vão lá, escrevem E os jogos mais escritos nesse papel, eles vão concorrer à categoria de GOT É assim que é definido o GOT É por isso que, sei lá, se os caras quiserem colocar É... um jogo da Ubisoft na categoria indie Nada impediria, cara, porque Não tem, tipo, não tem impeditivo Se todo mundo falar Vamos, vamos supor, né Óbvio que isso não vai acontecer Vamos armar um complô Aí todos os sites falam Vamos todo mundo colocar Assassin's Creed na categoria indie Ele iria aparecer lá, porque nada impede Não tem essa restrição de regras no TGA Óbvio que isso não vai acontecer, né, não faz sentido Mas algo tipo o David Diver Por isso que aconteceu Porque muitos júris consideraram o jogo indie pelo estilo do jogo E, indo lá atrás, o jogo não é bem indie Mas os júris nomearam o David Diver lá, tá? Então é assim que funciona o The Game Awards, tá? Então DLC pode entrar Sempre pode entrar Não é uma mudança de regra Agora, se é justo ou não entrar Vamos discutir isso aqui, né Mas sempre pode Remakes vale a mesma coisa Eu acho que... Eu vou falar um pouquinho depois Mas eu acho que... Eu não vejo problema DLC concorrer, tá? Eu não vejo problema remakes concorrer Remaster é um negócio um pouco mais complicado, tá? Porque, pô... Remaster é um jogo... Pela, pegou, aumentou Você aumentou a resolução de um jogo Ele virou um remaster, tá? Mas o que que eu entendo? O que que eu entendo? Eu entendo por questão de conteúdo, tá? Então se o cara lançou um remaster Que, ao mesmo tempo que ele melhora a resolução Ele traz vários conteúdos novos Ele pode concorrer se os caras quiserem É muito difícil isso acontecer Porque, cara, não... Um remaster provavelmente não vai ter nada o suficiente Pra ele ser nomeado numa categoria A não ser que aquela categoria Não tenha competidor o suficiente, sei lá Jogos de luta Aquele ano não saiu nada de jogo de luta Saiu alguns remasters Eles vão entrar lá Porque é isso, né? Mas é muito difícil você ver um remaster Concorrendo numa categoria principal Porque eles não tiveram conteúdo o suficiente Tá? Mas eles são elegíveis Porque eles lançaram em 2024 Independente se é o mesmo jogo ou não E é assim que o TGA entende, tá? Remakes Aí a gente entra na categoria de remakes e DLCs É um tipo de jogo que vem Há muito tempo sendo discutido, né? Remakes não deveriam concorrer a jogo do ano Eles aparecem direto DLCs não deveriam concorrer, né? E vira essa discussão aí Você criar uma categoria, primeiramente O pessoal muito fala disso Criar uma categoria pra DLC e remaster Cria, pode criar Só que eu acho errado você limitar Esse jogo de aparecer em uma outra categoria Porque ia ser discrepante do The Game Awards, né? Pô, você tem a categoria indie Beleza Mas nada impede o indie Concorrer a melhor RPG Se ele for um RPG A melhor ação se ele for um ação Ou a melhor jogo do ano Se de fato ele for o melhor jogo do ano Você vai ver que não existem categorias Impeditivas Do The Game Awards Tá? Claro Pô, você vai ter jogo de luta Vai ter jogo de luta Nada impede jogo de luta De concorrer ao jogo do ano Mas é difícil escolherem jogo de luta Pro jogo do ano Essa é a diferença É difícil escolherem Eles não tem tendências A escolher jogos de luta Eu falei até do Tekken 8 Eu falei que eu acho que o Tekken 8 Não vai ser nomeado Mesmo ter tido uma nota boa Por exemplo Porque é um jogo de luta Né? Eles não tem tendência A escolher jogos de luta Como jogo do ano Tá? Então Eu acho que ia ficar discrepante Do que é o The Game Awards Criar uma categoria Só pra isso Tá? Eu acho que só seria aí Válido se eles mudassem a regra Né? Ah, agora A gente que vai escolher Quais são os jogos E eu acho que talvez não seria justo Tá? Jogos O evento vai escolher os jogos Que vão concorrer àquela categoria E os sites Vão votar Sei lá Vão escolher 100 jogos E os sites vão escolher Entre essa lista de 100 jogos E os 5 ou 6 ali Vão ser os mais Votados Vão aparecer Aí eles iriam limitar Eu acho que talvez não seja justo Deixa todo mundo escolher Do jeito que quiser aí Tá? Eu acho que é melhor Essa forma que o The Game Awards faz Eu acho que é interessante Eu não acho ruim Né? Às vezes cria essa discrepância Né? Mas No geral Eu acho que funciona até Né? Enfim E Aí a gente entra nessa categoria Remakes E DLCs Concorrerem ou não Né? Remakes Remakes Eles rodam Na base De um jogo que já existiu Né? Principalmente remake 1x1 Ele pega tudo que fez sucesso lá E roda Né? A gente tem remakes que não são 1x1 Tipo Silent Hill agora esse ano Silent Hill Ainda traz a fórmula Ainda traz a história Personagens Mas melhora muita coisa Adiciona muita coisa Muda o jogo como um todo Né? Porque Pela época do jogo Ele mudou muito Mudou o estilo Porque era um jogo ali mais fixo Ele virou um over the shoulder Né? Mudou o estilo do jogo Mas a base ali Tá ali ainda Mas o jogo inteiro mudou Então mano Eu não vejo problema ele concorrer Porque foi um remake bom Um remake bem feito E aí que entra Se for um remake 1x1 Os júris ali vão olhar E vão falar Cara É só um remake 1x1 Ele não trouxe inovação Além gráfica Do jogo lá da época dele Então eu acho que Eu não vou colocar ele aqui Pra concorrer ao GOT E ele provavelmente Não vai concorrer ao GOT É assim que vai funcionar É assim que funciona Né? Então Eu não sou 100% contra Remakes concorrer Quando eles são bem feitos Se são bem feitos Mano Eles tem que ser Reconhecidos Tá? Pra mim é isso Tem que ser reconhecido Se for bem feito Ganhar Dificilmente vai ganhar Eu acho um remake Né? A não ser que o concorrente Seja mais fraco Porque é um outro jogo Com conteúdo novo Mas ser indicado É diferente de ganhar Galera Tá? Ser indicado É diferente de ganhar Se um remake ganhar Em cima de um outro jogo Aí a discussão é válida Se a escolha foi justa Ou não Tá? Mas ele concorrer Eu não vejo problema Não vejo problema É um jogo também É um jogo que lançou Aquele ano Como qualquer outro Tá? Então pra mim Eu não vejo problemas De remakes concorrerem A GOT É mais difícil eles ganharem Tá? Mas concorrer Ser nomeado Não vejo problema Tá? Ahn... Vamos lá É... DLC DLC é um pouco mais polêmico Porque DLC Por mais que seja um conteúdo 100% novo Ele precisa De um jogo De um jogo de outro ano Como base Tá? Mas o que que o The Game Awards Quis fazer? Quis fazer Se é um conteúdo novo Que você jogou E aquele conteúdo novo Saiu aquele ano Não interessa Se ele roda Num jogo base De outro ano Ele vai concorrer Então Sei lá Half-Life 2 Decidiu lançar Uma DLC E a DLC É braba Ela vai entrar No ano que ele sair lá Se ela for muito boa Ela vai concorrer Tá? O mesmo vale pra DLC Da The Ring Né? A DLC Da The Ring É boa o suficiente Pra ela ser nomeada A categoria de melhor RPG Ou a categoria de melhor jogo do ano Ela vai ser nomeada Porque é um conteúdo Que saiu esse ano Tá? E Isso aqui é uma discussão complicada Do meu ponto de vista Sempre pode The Witcher concorreu The Witcher ganhou De Dark Souls 3 Então DLC Da The Ring Pode muito bem concorrer Se acharem que vai concorrer A categoria de jogo do ano Vai concorrer A categoria de jogo do ano A DLC Da The Ring A gente tem alguns pontos Por exemplo Eu vi gente falar Que a DLC Da The Ring Não é um jogo Tá escrito É uma DLC Não é um jogo Você assistiu a DLC Da The Ring Ou você jogou Meu amigo É um jogo mano Só porque é uma categoria DLC Mas você jogou Não interessa Se é uma DLC ou não É um jogo É um jogo Eu discordo De não ser um jogo Tá? Olha os efeitos Que uma DLC pode fazer DLC Da The Ring Quando saiu A gente teve o Enotra Que é um Souls Like Indie Adiando Ele adiou Um jogo adiou Por causa de uma DLC Você Provavelmente Deixou de jogar lançamentos Ou muitos lançamentos Não saíram próximo Da DLC Da The Ring Porque era uma DLC Que fazia muito barulho Que muita gente queria jogar Então ele competia Com jogos daquele mês Normalmente É uma competição Normalmente Um jogo que saísse Do lado da DLC Da The Ring Dependendo do porte dele Ele seria ofuscado Pela DLC Porque as pessoas Queriam jogar a DLC Da The Ring Então Ela é um conteúdo novo Que competia Igual com os lançamentos Daquele ano E se você for pensar Desse lado Faz certo sentido Né? Faz certo sentido É um jogo Como qualquer outro Você deixou de jogar Um jogo Do Foi junho Que saiu? Enfim Você deixou de jogar Um jogo em junho Porque você queria Comprar essa coisinha aqui Muito possivelmente Muitos pensaram isso Muitos deixaram de jogar Um jogo Que lançaria Talvez em junho Pra jogar Essa belezura E se falou muito Dessa belezura Durante um tempo Fuscando outros jogos Então É válido É válido Competiu com os jogos Daquele mês Jogos mudaram A sua agenda De lançamento Por causa da DLC Tá? E o mesmo vale Pra um remake grande Um remake de peso Vai competir Com outros jogos Mano Você vai deixar De jogar outros jogos Porque você queria Jogar aquele remake Jogos podem não mirar Naquela agenda de lançamento Porque aquele remake Vai fazer barulho E eles falam Não Vamos mudar a data Não vamos lançar Próximo a um remake Tá? Então Assim Temos esses pontos Por um outro lado A gente tem o ponto De que DLC Precisa de um jogo Pra rodar Se fosse uma DLC Standalone Era menos discutível Mas uma DLC Que precisa de um jogo Base pra jogar Também Tem esse peso E ainda mais A DLC da The Link Você precisa jogar O jogo base Pra você chegar nela Então Entendo os pontos Eu entendo os pontos Mas Dito as regras Atuais Do The Game Awards É assim que vai funcionar E Eu acho que Eles colocaram Isso aqui Só pra poder Já preparar Terreno pra DLC Do The Ring Pode ser Pode ser Não duvido Mas pode ser também Que a DLC Do The Ring Vai aparecer em outras Categorias Também Ela pode aparecer Não só em RPG Vai aparecer em várias Outras categorias Porque a DLC Do The Ring Embora rode no jogo base Ela é Basicamente quase um jogo Ela tem tamanho de um jogo Ela tem porte de um jogo E Ela pode aparecer A Phantom Nibet Concorreu Ano passado Enfim Concorreu também Então Concorre Eu acho que ela concorre Eu não acho Na minha opinião Que ela leva Se ela entrar Na lista de GOT O que seria algo histórico Eu nem acho Que ela vai entrar Depois dessa mensagem Realmente fica um pouquinho assim Pode entrar Pode entrar Não coloco minha mão no fogo Pra ela não entrar Mas eu não acho Que ela ganhe GOT Tá galera Acho difícil Da DLC Do The Ring Ganhar GOT Na minha opinião Olha que eu sou Um fanzaço Vocês sabem Eu sou um fanzaço De From Software Eu acho que ela não merece Ganhar o GOT Mas se ela entrar Vai ser algo histórico Claro E se ela entrar Entrou mano Ela fez barulho Como vários jogos Esse ano Enfim Enfim É complicado Sou contra? Acho que eu não sou contra não É um conteúdo novo Fez barulho Competiu igual Com jogos daquele ano Compete mano Não tô nem ali A não ser que um dia Mude a regra aqui Do The Game Awards Mas compete Eu acho que tem que competir É isso aí É isso aí É isso aí E é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau